MÚSICA Com licença, buenos dias minha gente, é o pajador novamente que vem a sua presença, chega pedindo licença para entrar na sua casa, o pensamento bate asas, o coração bate palma, o silêncio pede calma e a calma pede atenção, povo que não tem tradição é povo que não tem alma. Buenos dias, gaúchos e gaúchas, de coração e sentimento terrúnio, aqui estamos nós, a Nahara, o Alex e eu, para apresentar o programa Pé no Chão, que tem por objetivo principal proteger o meio ambiente. É preciso que nós tomemos consciência da importância desta ação. O Rio dos Sinos está assoreado e poluído. Se as autoridades não tomaram uma providência urgente, orientando a sociedade para que contribua nesse sentido, que não coloque lixo na rua, que não coloque lixo nos lugares públicos, enfim. Existem aí, existem aí as pessoas, as empresas encarregadas de recolher o lixo na cidade. Vamos usá-los, eles são pagos para isto. Para evitar que este lixo todo vá para onde não deve. Quando levar as crianças ao colégio, não esqueça de recomendá-las sobre a educação que receberam em casa. A disciplina é o ordenamento principal para uma boa educação. E a educação vem de casa. O colégio só ensina. Vamos ouvir. Gauchinha Bem Querer De Tito Madi Com Delcio Tavares Rio Grande Tchê Com Os Monarcas Xote Afigurado Do Crioulo Batista Com Porca Véia Rio Grande Tchê Vou embora sem amor Vou embora sem amor Vou embora do Rio Grande Tenho muito o que fazer Tenho muito o que fazer Tenho que parar Tenho que parar Caldeio prenda minha Que os campos do bem querer E o tempo de festa de alegria E o tempo de festa de alegria Esse é meu Rio Grande Tchê Esse é o meu Rio Grande Tchê Esse é o meu Rio Grande Tchê O lugar onde eu nasci Aonde eu vivi E quero morrer Esse é o meu Rio Grande Tchê Tchê Esse é o meu Rio Grande Tchê 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 O lugar onde eu nasci Aonde eu vivi E quero morrer Com seu permissão E seu saco sombrero Pulei a perna E me tomou de casa Sou do Rio Grande Digo com orgulho Que sou o peão Dessa terra amada De quem nasceu Duma nossa querência Tem a vivência Dessa tradição De madurada Como o peito é o cabo Traz o cavalo E faz o chimarrão Pessoal da solo Quem vier eu faço O velho raço Trago o desatado É meu domingo O meu arco O meu pingo Na casa da prenda Que é todo o meu pago Esse é o meu Rio Grande Tchê Esse é o meu Rio Grande Tchê O lugar onde eu nasci Aonde eu vivi E quero morrer Esse é o meu Rio Grande Tchê Tchê Esse é o meu Rio Grande Tchê 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 O lugar onde eu nasci Aonde eu vivi E quero morrer Eita O meu rosto Amado O meu Rio Grande Tchê O baixa larga Danço no pescoço Sempre disposto Eu amo o prevenido Um esforço e manco Com uma gineteada E uma prateada Pra enfrentar o perigo Uma fivela Que é de prata e ouro Que foi herança Do meu velho pai Um tirador de couro de pardo Que transportara Suas iniciais E quando aldei O pavilhão sagrado Deu canto O hino de chapéu na mão Correndo a história Do meu rinsabor Que morreu Belhando pelo nosso chão Esse é o meu Rio Grande Tchê Esse é o meu Rio Grande Tchê O lugar onde eu nasci Aonde eu vivi E quero morrer Esse é o meu Rio Grande Tchê Tchê Esse é o meu Rio Grande Tchê 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 O lugar onde eu nasci Aonde eu vivi E quero morrer Vamos conversar comigo Vamos moçada que o baile tá animado Vamos conversar comigo Vamos conversar comigo Quebra e gosto de divertimento Sou dançador cem por cento Me agrada pra ser cantina Lembranças boas são dos tempos E piazota e quando aprende dança Chota e no meio das lamparinhas Aqueles bailes de surpresa no passado Nem nem um sorte em entrar Vou você reunir Passamos a noite dançando Quer ser tocado Quando a imposta parava Depois que clara o rio Vamos conversar comigo É o que é que eu sou esse santo Contigo rando É o que é que eu sou esse santo Contigo rando E hoje nos pagos tem uns raízes diferentes Pulou pra trás e pra frente uma cobra dando a bota Mas na minha terra tem ela não desde a conta E a alegria toma conta se o caiteiro toca um choque Viva este povo que vem dançando bonito Marcando este chatezinho sempre dentro da cabeça Eu já tenho tido o caralho do seu vagão Sotaque de imigrante com estampa de querente Vá na moçada que o baile tá animado 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 Eu me estressava e me rendo feito um potra Deixo um potra e deixo um potra e deixo um potra E uma voltinha no bem Quando eu desistava eu dei o baile antigo estupe E alguns exemplos guardei Hoje aqui pra sala eu trouxe Quem não recorda daqueles bailes saudosos Quando houve o revoltoso da velha marca vertu Vá na moçada que o baile tá animado No abraço do meu amigo Dr. Bertucci Vão pra cima com ele 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 Vão pra cima com ele